O acadêmico brasileiro Sérgio Pena falou um pouco sobre sua pesquisa a respeito da genética do povo brasileiro. Confira agora. Nessa palestra eu tentei contar a história de como é que se formou o povo brasileiro porque se a gente vai de uma certa maneira planejar o futuro a gente tem de entender o passado e entender como nós chegamos de onde nós viemos e quem somos. E agora o que nós vamos vir a ser no futuro vai ser algo interessante que justamente a juventude de hoje é que vai fazer esse futuro. E o que nós tentamos mostrar aqui é a evidência científica que a gente tem independente de qualquer coloração ou qualquer intenção política porque nós estamos falando de ciência pura baseada em evidências. E agora o que nós vamos vir a ser no futuro.